Olá, tudo bem? Uma alegria mais uma vez poder estar gravando para você. Essa aqui, nossa forja. Outro dia eu mostrei aí em outro vídeo, ela deu pau. Essa forja, ela tinha um motor aqui por trás, está sem ele aí, está ali a sucata no chão. Ele girava essa ventoinha aqui, ao girar essa ventoinha, ela impulsionava o ar, o ar subia por aqui, saindo por aqui. Aqui a gente colocava o combustível, no caso a lenha e o aço, e aí permitia-se trabalhar o aço. Essa era a nossa forja. Ela deu pau e eu já com a ideia de construir uma forja melhor, mas sem sair do padrão de queimar resíduo de construção civil. Uma forja que fosse ecológica, que não fosse a gás. Essa forja, que não é a gás, ela dá um trabalho de manutenção. E mesmo a forja a gás, quem labuta aí sabe que de vez em quando tem que trocar os refratários, né? Também tem a mesma manutenção. Essa daqui é feita com barro. Está vendo aqui o barro dentro da forja? Esse barro é para evitar que a forja se queime, que ela dure mais tempo. E esse barro, com o uso, com o aço trombando aí para lá e para cá o tempo inteiro, ele vai sempre se desbarrancando. Então você sempre tem que ter a manutenção de refazer essa parte de barro aqui da forja. Então estamos construindo uma forja nova. Essa que a gente está construindo é um modelo diferente dessa daqui. Não será mais assim o soprador acoplado na caldeira propriamente dita em uma peça só. Aqui nós temos o soprador e aqui a caldeira. Tudo numa peça só, numa forja. A nossa próxima será diferente. A gente terá uma caldeira separada e um soprador separado, permitindo uma regulagem. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. E eu estou preparando, talvez, se o Papai do Céu continuar abençoando como tem abençoado, a gente pode até mudar a faca forte de lugar. Aqui o nosso tanque de tempera está aqui, aqui o Céu, para você ver que está desmontado aqui a nossa forja. Olha, eu tirei ela. Mas ali dentro eu já estou preparando a forja nova. Está vendo? Ali comecei já a aplicar o barro. Estou usando um pouco de refratário nas beiradas também. Vou ficar de longe aqui um pouquinho para você ver. Está vendo? É um buraco. Um buraco de onde brota um fogo bem forte. E esse buraco aí, ele é feito por dentro aí, esse revestimento de barro. Esse não é um barro simples. É um barro que tem uma receitinha, vamos dizer assim, bem caseira, bem antiga, mas que dá certo. É o barro de terra de formigueiro. Esse barro que eu estou preparando aí, depois você vai ver no outro vídeo depois de pronto. Aqui, o barro é terra de formigueiro. Está aqui, a terra de formigueiro que eu fui buscar. Eu já tenho meu próprio formigueiro aqui pertinho de casa. Eu crio elas já há bastante tempo. Eu tenho também um criatório de lavapés, que é para poder fazer a biodigestão do banheiro dos gatos, que eu crio aqui na cutelaria. Então, é uma mistura de terra de formiga e tem formiga aqui. Quer ver elas aparecerem? Está vendo elas andando aí? Elas estão bem numa época que elas estão... Tem época que o formigueiro está tranquilo, está durmente, você mexe, não acontece nada. Mas tem época, igual eu peguei lá essa terra, trouxe bastante formiga junto. Eu vou passar um aperto aqui, porque eu já vi que tem uma lavapé no meio aqui. A receita é terra de formigueiro, porque a terra de formigueiro é mais argila. A não ser que você tenha aí região, como por exemplo, eu conheço regiões onde a argila tem lugar que é a argila puro. Que é o famoso barro de telha. E você mistura com cocô de vaca, aí cocô de boi, cocô de cavalo, cocô de burro, de égua, de jegue, de jega, qualquer cocô de capim moído depois que seca o cocô desses animais aí. Então mistura e obtém-se um barro que faz uma liga bem violenta, que permite a gente trabalhar aqui. E eu ainda estou adicionando aqui ainda um pouco de argamassa que dá mais uma cola. E embaixo, aqui deixa eu te mostrar um detalhe, é uma churrasqueira, tá vendo? Uma churrasqueira antiga. Eu preciso improvisar um pouco, porque talvez, como eu já disse no vídeo, talvez eu mude a oficina de lugar. E aí eu vou ter que refazer toda essa forge de novo. Mas aqui você vê, é uma churrasqueira revestida de barro, lá por dentro, e aqui uma entrada de ar. Vê a entrada de ar? Lá ela se divide, a entrada de ar se divide, tá vendo aqui? E lá dentro vai ter duas entradas de ar nessa churrasqueira. Depois que o barro grudar direitinho lá, eu posso tirar ali a lata. A lata é de resíduos, é daqui da queima, da madeira, do resíduo, da lenha que eu queimo. Agora aqui vai ser acoplado o soprador. Lembra que eu te falei? Lá a gente tinha uma máquina com as duas ferramentas, a caldeira e o soprador numa forja só. Aqui nessa forja a gente já tem aqui, te apresentei a caldeira, vai receber o ar por aqui. Agora eu vou te apresentar então o soprador. O soprador ainda tá ali, ainda não vou ligar ele agora, eu já liguei, né? Tá improvisado, só liguei pra você ver. Ó o fechinho de mola aqui que já vai virar faca, ó. Tá vendo aqui, ó? Já tá esperando, já tá na fila. Mas olha ali, ó, o baita do sopradorzão. Tá vendo aqui que tá improvisado aqui, ó, um tubo. Isso aqui eu improvisei, depois eu vou fazer uma peça mais definitiva, mas tá improvisado aí, tá parafusado nessa plataforma de madeira. E por aqui vai sair, ó, por aqui vai sair um tubo de ar que de algum jeito, e aqui eu ainda vou fazer uma regulagem, vai sair um tubo de ar que vai encaixar lá onde eu te mostrei na caldeira. E aqui o soprador. Lá a caldeira, aqui o soprador. E ali o meu gato, eu não te falei que eu crio gatos na oficina? Aqui o meu gato lindo, papai, preto. Eita, nossa, que preguiça, Dudu, papai. Ah, papai, deixa eu dormir, tô com sono. Ele é maravilhoso demais, né, animal? Fantástico. Então tá aí, ó, aqui o soprador, a gente já ligou ele. Tá aqui um tubo que a gente vai fazer, aqui ó, o tubo que a gente vai fazer a ligação lá. A gente já testou ele aqui, venta demais. Quero agradecer o meu amigo Ney, que eu acionei aí, ó, tá vendo aqui o motorzinho? Acionei o meu amigo Ney e ele rapidamente providenciou esse soprador pra mim aqui. Aqui, ó, o soprador antigo que deu pau. Tá vendo ele aí no chão? Não, era um sopradorzinho bem... Né, agora é um soprador, mas eu acho que é maiorzinho um pouco, né? Pelo menos é mais... não é tão artesanal, é mais... é mais engenhosamente pensado. Venta bem mais, gira mais rápido. É daí a probabilidade, a possibilidade da gente poder fazer uma caldeira maior, como é a que tá sendo construída lá dentro. E depois de funcionando, aí eu te mostro. Tá bom? Um abraço grande pra você! Um abraço aqui, Dudu! Dudu virou as costas, que gato mal educado, velho. Vou dar uma porrada nesse cara, velho. Hum? É, tá de mal boa.